O Brasil também agora tem novas medidas e orientações, inclusive, aos PROCONs dos estados para tentar coibir ou evitar, na verdade, o endividamento da população, com algumas medidas. Vamos entender a reportagem. Governo novo, diretrizes novas e a Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor quer direcionar o trabalho na proteção da cidadania e no resgate da dignidade de cada brasileiro. Daí, a necessidade de atuar no combate ao superendividamento da população, com soluções viáveis para o devedor e para o fornecedor. Abrir o debate no nosso âmbito, no âmbito do consumidor, com as entidades de consumidores, os PROCONs, com o setor econômico, com os bancos, uma política de consumo consciente, sustentável, não predatório, responsável, que não leve à ruína das pessoas. A Secretaria de Defesa do Consumidor também quer investigar as causas do aumento dos combustíveis na virada do ano. O secretário Adi Damus não vê razão para a remarcação nas bombas e quer saber se os poços de gasolina agiram de má fé ou se ocorreu uma ação política. Um processo administrativo já foi aberto pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. É um aumento de preços abusivo. É um aumento de preços ilegal. Nós queremos levantar isso, esse aumento de preços da virada do ano. Continua sendo um episódio nacional ou tornou-se um episódio localizado?